Oi gente, tudo bem? Meu nome é Denise e no Faça Você Mesma de hoje eu trouxe o passo a passo de como forrar em EVA sem emenda essas bases em formato de coração. Eu mostrei pra vocês essas bases brancas só no isopor, lá no Recebidos da Sol Isopor. Eu vou deixar o link aqui em cima, tá? No vídeo de Recebidos da Sol Isopor. E lá vocês me pediram muito pra trazer o passo a passo de como eu forro essas bases em formato de coração no EVA, tá bom? Então eu trouxe o passo a passo nesse vídeo. Aí eu forrei, ó, as três bases que eu mostrei lá no vídeo, tá vendo? Essa daqui que é a média. E aí forrei também essa pequenininha. E essa maior aqui. Essa maior eu coloquei um laço pra fazer um acabamento aqui na frente, ó. Ó, tá vendo? Coloquei um laço. E aí você pode montar daquela forma tradicional, né? Que é só colocar uma base em cima da outra desse jeitinho assim, como se fosse um bolo mesmo. Ou você pode montar desse jeitinho aqui, deitadinho, como eu montei. Fica bem bonito. Fica bem diferente. Dá pra fazer aí uma cenografia, uma vitrine. Fica bem legal. Uma decoração de casamento, de noivado. Então se você não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreve pra não perder os vídeos novos que tem toda segunda, quarta e sexta, tá? Se você já gostou dessa base revestida, já clica no gostei pra eu ficar sabendo. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. E fica à vontade pra compartilhar esse vídeo, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Então vamos começar. Então eu vou começar revestindo essa base aqui, que seria o tamanho médio das minhas três bases, tá? Essa daqui, de coração, tem aproximadamente 35 de diâmetro aqui na parte de cima. Tem 30 aqui de altura. E tem 10 centímetros aqui de altura, aqui na lateral, de largura, tá? Tem 10 centímetros. Então eu vou revestir essa base. Aqui na quina dela, ó, tá vendo que eu já lixei? Eu já lixei. Aqui no canal eu já ensinei a lixar dessa forma, pra ficar com acabamento mais bonitinho quando a gente faz em EVA sem emenda. Se você não viu o vídeo ainda de como lixar direitinho, eu vou deixar o link aqui em cima. É só você clicar pra ir lá direto assistir, tá? Também vou deixar o link aí embaixo na descrição. Então eu já lixei toda essa parte de cima aqui. Essa parte de baixo eu não lixei, porque depois eu só vou colar o EVA aqui embaixo e fazer o acabamento, tá? Então já tá tudo lixadinho. Agora eu vou deixar aqui minha folha de EVA. Essa daqui é aquela de 40 por 60, tá? Meu ferro aqui já está ligado na temperatura máxima, porque esse ferro aqui é bem mais fraquinho. Então eu liguei ele na temperatura máxima, tá? Então a temperatura do ferro vai depender do seu ferro. Se por um acaso você começar a passar aqui e perceber que tá demorando muito pra amolecer, você aumenta um pouquinho a temperatura. Se você perceber que tá esquentando muito rápido, você diminui um pouquinho. Eu sempre recomendo começar com a temperatura média. Aí você vai regulando conforme você vai vendo o tempo que tá demorando pra aquecer, tá? Aí como eu comentei, como esse ferro aqui é mais fraquinho, eu deixei ele na temperatura máxima. Então eu vou passar um pouquinho aqui em cima. Quando eu perceber que ele tá amolecendo, que ele tá criando algumas ondinhas, eu já vou levar em cima da minha base, tá bom? Quando você perceber que ele tá criando todas essas ondinhas aqui, é só levar lá em cima da sua base de isopor. E aí é aquele mesmo esquema do bolo fake, tá? Puxa aqui nas laterais, sem colocar força. Você vai puxar um pouquinho e ele vai descendo. Quando ele parar de descer, você não puxa mais pra não rasgar o seu EVA, tá bom? Depois que eu puxei aqui, ó, e ele já esfriou, não está descendo mais, eu vou virar aqui ele de ponta cabeça e vou colocar um alfinetinho em cada pontinha do EVA, tá? Meu coração, ó, eu vou deixar ele aqui na mesma posição que eu puxei, tá vendo? Ele vai tá dessa forma aqui. Aí eu venho e coloco um alfinetinho em cada pontinha. Feito isso, o coração eu recomendo vocês a revestirem. Primeiro essa parte de dentro aqui, ó, tá? E depois essa parte de baixo, que são as partes mais difíceis, assim, pra você moldar. Depois a gente só molda a lateral, tá bom? Então eu vou voltar ele aqui na posição daqui de frente. Aqui você vai observar que o EVA não alcança lá a parte de baixo da minha base, tá vendo? Ele não alcança. Então pro EVA alcançar, a gente vai passando o ferro aqui em cima e vai puxando com a mão aqui bem levemente, tá? Se você puxar agora, ó, você vai observar que o EVA não desce, porque o EVA tá frio. Mas quando você começar a passar o ferro, você vai ver que ele vai descendo devagarzinho, tá bom? Passei bastante o ferro, percebi que ele amoleceu, eu vou puxar lá pra baixo devagarzinho. Vou segurar aqui embaixo, esperar esfriar só um pouquinho. Agora que ele já alcançou lá embaixo, tá vendo? Aí eu vou passar o ferro aqui na lateral, vou esperar amolecer bem, aí eu pressiono aqui no meio, pra poder ir lá no fundo e pegar esse formato certinho da parte de cima do coração. Esquentei bem, agora eu vou puxar lá pra baixo novamente e pressiono aqui no meio. Aí você vai perceber que ele vai ficar bem certinho aqui na parte de cima. Esse excesso de EVA que fica aqui, ó, não se preocupa, porque quando a gente for puxar aqui na lateral e aqui embaixo, esse excesso de EVA vai descer. E aí, se por acaso ficar ainda mais um pouquinho, depois a gente vai tirar com o ferro, tá? Então, ó, aqui ficou bem certinho. Agora eu vou passar a cola quente aqui embaixo, pra já colar essa parte. Aqui no meio, aqui nas laterais, ó, eu também gosto de passar cola quente aqui em cima, assim, ó, pra poder ele ficar bem preso aqui no meio, tá? Pressionou bem, esperou secar. Agora a gente vai lá pra parte de baixo do coração. Vamos fazer a mesma coisa, ó. Tá vendo como ele não alcança? A gente vai esquentar bem aqui e puxar lá pra baixo. Agora é só a gente puxar. Segura um pouquinho pra ele esfriar, pegar o formato, depois a gente cola. Gente, toda vez que você for puxar o EVA lá pra baixo, você só vai puxar quando o EVA estiver bem quente. E o ponto certo é aquele mesmo ponto que eu sempre falo lá no passo a passo do bolo fake, tá? Ele tem que estar igual uma bexiga. Quando você segurar o EVA e dar uma puxadinha, assim, e perceber que ele tá igual uma bexiga, bem molinho, igual uma bexiga, aí sim você puxa ele lá pra baixo, tá bom? É basicamente o mesmo passo a passo do bolo fake. Pra quem não viu o vídeo ainda, eu já ensinei aqui no canal, o passo a passo do bolo fake em EVA sem emenda. Eu vou deixar o link aqui em cima, é só você clicar pra ir lá direto assistir, tá? Também já tem vários outros vídeos, já tem vídeo só ensinando a tirar dobrinha, já tem vídeo só com dicas, tá bom? E tirando dúvidas de vocês. Eu vou deixar todos os links aí embaixo na descrição, tá? Então segurei aqui, esfriou, agora é só colar. Gente, se ficar alguma marquinha, tá vendo? Alguma ondinha assim, ó, você vai pegar o ferro com a mão bem levinha, e aí é só você encostando, ó, quando você perceber que essa ondinha esquentou, só você pressionar assim que já vai saindo tudinho, e o seu bolo vai ficando bem lisinho, tá? Prontinho. Então eu já fiz aqui a parte de baixo do meu coração, a parte de cima aqui do meu coração. Agora eu vou fazer primeiro essa lateral, tá bom? Aí você tem dois alfinetinhos aqui embaixo, tá vendo, ó? Então primeiro você vai fazer essa parte do meio, que tá entre os dois alfinetes, tá? Aqui você percebe que o EVA já alcança lá embaixo, ó, tá vendo, ó? O EVA já alcança. Então você nem precisa ficar muito tempo passando aqui em cima pra puxar o EVA lá pra baixo, porque ele já alcança. Então eu vou passar só um pouquinho, dar uma leve puxadinha. Desceu lá pra baixo, ó, tá vendo? Ele até já fica bem certinho, ó. Aí, só pra tirar um pouquinho mais desse excesso de EVA aqui, eu vou segurar ele daqui embaixo dessa forma, e vou ir passando o ferro bastante aqui na lateral todinha, de lá pra cá. Vou passar bastante o ferro. Aí, como eu comentei, quando você der uma puxadinha no EVA, e ele estiver no ponto de bexiga, molinho como uma bexiga mesmo, aí sim você já pode puxar ele lá pra baixo e colar, tá? Eu vou fazer aqui pra vocês verem. Percebi que ele tá bem molinho, como uma bexiga mesmo, aí eu posso puxar lá pra baixo. Puxou, espero esfriar um pouquinho pra depois colar, tá? Aqui, toda vez que você for puxar o EVA, nunca puxa com força, porque senão ele vai rasgar, tá bom? Se você estiver puxando e ver que ele tá resistindo, que ele não tá indo, você para um pouquinho, pega o ferro, volta e esquenta novamente, pra depois puxar, tá? Você só puxa quando o EVA estiver indo sozinho, igual um elástico mesmo, tá bom? Se você ver que ele não tá indo, você esquenta novamente com o ferro. Agora aqui, ó, que já ficou bem certinho, vou colar também. Agora, ó, eu vou tirar esse alfinete aqui desse lado, que ele até já caiu sozinho aqui, tá vendo, ó? Ficou esse excesso, né? Tirei esse alfinete, e vou tirar esse outro aqui também, que até já caiu também sozinho aqui, tá vendo, ó? Aí, tem mais um excesso aqui do lado. Então, a gente vai tirar esse excesso aqui, e esse daqui. Aí, dessa forma, a gente já termina toda essa lateral, tá bom? Então, agora, primeiro, eu vou tirar esse lado aqui, tá? Então, toda vez que tiver um excesso assim, pra você tirar, ou mesmo se for uma dobrinha pequena, assim, tá? Independente do tamanho da dobrinha, você vai tirar da mesma forma. Você vai vir aqui do lado, e vai soltar um pouquinho só, essa parte que você já colou. Solta um pouquinho de lado, e solta um pouquinho do outro lado, tá? Toda vez que você solta, você tem mais espaço pra passar o ferro, e mais espaço pra puxar, tá bom? Então, soltei um pouquinho nas laterais, agora, eu venho com o ferro, passo bastante aqui nesse excesso. Quando eu puxar, assim, e perceber que tá molinho, como uma bexiga, aí, eu posso levar lá pra baixo, tá bom? Vou fazer aqui pra vocês verem. Puxei todo o excesso, vou esperar esfriar um pouquinho, e depois colo com a cola quente. Colei, já ficou toda bem lisinha, essa lateral, aí, agora, eu venho, e vou tirar só esse outro excesso, aqui de cima, tá bom? Aí, faço a mesma coisa, venho, solto um pouquinho, ó, a lateral dele só um pouquinho aqui embaixo, e aqui embaixo, dos dois ladinhos, que falta um pouquinho, e aí, depois, esquenta bastante com o ferro, e puxa. Toda vez que você for puxar, é aquela mesma dica, puxa bem devagarzinho, pra não acontecer de rasgar o EVA, tá bom? Vou puxar aqui pra vocês verem. Nesse momento que você tá passando o ferro, você não puxa o EVA, tá? Você só encosta assim, ó, pra ver se tá bem molinho. Aí, quando tiver igual uma bexiga, a gente puxa. Agora que eu percebi que tá bem quentinho, puxa lá pra baixo, bem devagarzinho. Ó, aí você vai perceber que ele vai descer todinho. Espera esfriar um pouquinho e passa cola. Depois que já colou direitinho, aí você vai perceber que toda essa lateral, ó, já tá prontinha, tá vendo? Ó, já ficou bem lisinho, até aqui na parte de baixo, ó, até chegar aqui do outro lado, tá? Então, da mesma forma, como eu fiz toda essa lateral aqui, que ficou toda lisinha, tá vendo? Sem nenhuma dobrinha, eu também vou fazer esse outro lado aqui, tá? Então, do mesmo jeitinho, primeiro eu vou fazer essa parte que tá entre os dois alfinetes, olha só. Aqui estão os dois alfinetes. Então, primeiro, eu puxo a parte que tá entre os dois alfinetes, que é essa parte aqui, e depois eu tiro um alfinete, faço um lado, depois faço o outro lado, tá? Pra tirar o outro excesso. Do mesmo jeitinho. Então, eu vou fazer aqui esse lado e já volto pra mostrar pra vocês. Prontinho, gente! Então, eu também já revesti aqui a outra lateral, tá vendo, ó? Que ficou todo lisinho, sem nenhuma dobrinha. Aí, agora, as duas laterais ficaram da mesma forma, tá vendo? Aí, agora, a única coisa que a gente vai fazer aqui pra terminar essa parte do revestimento, é tirar essa dobrinha que fica aqui em cima, ó. Pra tirar também é super facinho, é só você ir passando o ferro com a mão bem levinha, bem delicadamente. Conforme for esquentando, você vai moldando com a sua própria mão, ó. Esquentou um pouquinho, você vai moldar assim, segurar, esperar esfriar. Aí, você vai trazer aqui embaixo, esquentou um pouquinho, você vai pressionando assim. Porque conforme você esquenta o EVA, ele vai pegando o formato certinho que você vai dando o formato com a sua mão. Entendeu? Então, eu vou fazer aqui pra vocês verem. Olha só, esquentei, aí, eu puxei aqui um pouquinho, segurei e esperei esfriar. Aí, ele já, ó, mudou bem o formato, tá vendo? Agora, eu vou fazer só mais um pouquinho, só pra ele ficar bem lisinho aqui, essa parte. Esquenta primeiro, depois, com os dedos, você vai modelando, tá vendo? Aí, ele vai esfriando e vai pegando o formato certinho. Prontinho. Aí, agora, eu vou cortar todo esse excesso aqui de EVA pra vocês verem ele por cima certinho como que ficou, tá? Prontinho, gente. Agora que eu já cortei, eu gosto de cortar assim, bem rente, tá vendo, ó? Dessa forma. Aí, agora, vocês podem ver, olha só, que ele ficou bem certinho aqui, toda a lateral, tá vendo, ó? Todo sem emenda, bem certinho. Aí, agora, gente, o acabamento dessa base que revestida em EVA sem emenda, você pode fazer como você preferir. O acabamento que eu vou fazer nessa base é super simples. Eu vou cortar um EVA e vou colocar aqui atrás, eu vou colar aqui, é só eu colocar um pedaço de EVA aqui atrás, colo aqui certinho a lateral, corto o excesso, e aí, depois, o acabamento aqui dos cantinhos, eu vou colar meia pérola como essas aqui, tá vendo, ó? Vou colar essas meia pérolas aqui na lateral. Depois que eu colar o EVA aqui embaixo, eu venho e colo a meia pérola aqui na lateral. Então, ele vai ficar dessa forma, tá vendo, ó? Eu já revesti esse daqui todo em EVA sem emenda, do mesmo jeitinho, colei o EVA aqui atrás pra fazer o acabamento, aí aqui na emenda, tá vendo, ó, que é o encontro entre esse EVA e esse daqui, eu colei as meia pérolas, tá vendo? Colei com a cola instantânea pra não aparecer cola e pra ficar bonitinho o acabamento, tá bom? Prontinho, gente! Aí, nossa base vai ficar dessa forma. Aí, como eu comentei com você, a maneira de fazer é exatamente a mesma, todas elas, tá bom? Você vai fazer do mesmo jeitinho. E se você ficou com alguma dúvida, coloca aí nos comentários, tá bom? Que assim que possível eu tô respondendo. Coloca aí nos comentários também o que vocês acharam e fica à vontade pra compartilhar esse vídeo, tá bom? Se você gostou, não esquece de clicar no gostei pra gente ficar sabendo, tá bom? Muito obrigada, um grande beijo e até o próximo vídeo!